Nesses versos tão singenos Minha bela, meu amor Pra você quero contar O meu sofrer e a minha dor Sou igual, sabia E quando canta é só tristeza Vejo o cano onde ele está Nesta viola Canto enxerto de verdade Cada quadra Representa uma saudade Eu nasci naquela serra Num canchinho beira-chão Todo cheio de buracos Onde a lua faz clarão Quando chega madrugada Arrumado a passarada Príncipe Canto enxerto de verdade Cada quadra Representa uma saudade Lá no mato Tudo é triste Desde o jeito de falar Coisa Pois o jeca Quando canta Dá vontade De chorar E o choro Que vai caindo E o choro Que vai caindo Devagar Devagar vai ser sumido Como as águas Vão pro mar Vão pro mar Isso